Banho da Vovó, 18 de junho de 2023, a 80 quilômetros de Brasília. Banho da Vovó, hotel, resort, banho, trilhas da Vovó, Mimoso, Goiás. Tem um trecho com uma estrada de chão de mais ou menos 4 quilômetros e depois tudo é esfalto. Banho da Vovó, hotel, resort, banho, solteiro até o outro.